Olá meu povo, e aí pessoal, hoje eu vou ensinar uma técnica só minha, né? Já fiz o vídeo aqui pessoal, que eu vou colocar, colocando o chocolate nas embalagens Depois vou ensinar a fazer o chocolate econômico, entendeu? Porque aqui onde eu moro pessoal, uma lata de leite condensado é 5 reais, 4,55, do ruim viu? Aqui onde eu moro, um litro de leite é 4,50 pessoal Aqui, ou você usa a inteligência, ou você sofre Então, quando eu comecei a vender geladinho, agora que eu estou parado E eu tive que mudar minhas técnicas, né? Porque eu comecei querendo fazer que nem os outros, que eu via nos vídeos Só que não deu certo, porque era muito caro, entendeu? Quando eu ia tirar tudo, não dava para ganhar nada Então eu mesmo criei minha técnica, eu criei um produto, né? Um produto, tipo assim, vamos botar que revolucionou aqui, né? Assim, o jeito de fazer o geladinho também O geladinho fica muito gostoso Tenho muitos clientes, não estou vendendo agora por causa da pandemia, né? Então, tem 3 meses que eu estou parado sem vender Mas eu vou começar a colocar, eu tenho vários vídeos aqui no canal, lá atrás Vários vídeos Mas eu vou começar a colocar vídeos novos, né? Porque o pessoal que está entrando agora, não tem... Porque eu passei um tempo com o canal parado E o pessoal que está entrando agora não viu os vídeos, né? Então, esse aqui eu não coloquei ainda Eu vou ensinar para vocês Pessoal, com 1 litro de leite Eu vou fazer Esse litro de leite render em uma quantidade Que você vai ficar, né? De queixo caído Eu já estou aqui, né? O liquidificador prontinho Eu vou bater, né? Meu liquidificador aqui é 1,5 litro, 2 litros, né? 2 litros, meu liquidificador Eu vou bater Aqui, pessoal, está com paninho Porque eu não coloquei ainda Essa pia é nova, né? A gente não colocou ainda a tampa E nem a torneira, né? Mas a gente vai arrumar aqui Então, pessoal Eu vou mostrar para vocês Que eu tenho uma técnica de fazer geladinho Que rende muito e vale a pena, viu? Eu fiz aqui O meu produto está aqui, né? Que eu faço para fazer meu geladinho Vou mostrar para vocês O jeito certo de usar a liga neutra, né? Que muita gente não sabe Que a maioria dos vídeos aí ensina errado Eu vou ensinar para vocês Vou começar aqui e volto Olha só, pessoal Ó Já coloquei o litro de leite lá Pessoal Você vai usar Em 1 litro de leite Você vai usar A metade de um tangue, né? De maracujá E a metade E a metade de uma polpa de fruta Eu vou usar de maracujá Pessoal, preste atenção Ou você compra a polpa de fruta Da Brás Fruta Ou você compra Na sua cidade como essa Natural Essa aqui é só maracujá Entendeu, pessoal? Então O que acontece? Eu vou fazer Eu vou ali fazer a mistura Primeiramente Eu vou mostrar para vocês Como eu faço render Né? Para ir para uma quantidade elevada E dá para eu tirar o dinheiro Viu? Vou mostrar para vocês Pessoal Aqui é minha liga neutra Pessoal Olha a quantidade, pessoal Aqui, ó Eu tenho Praticamente meia colher Um litro de leite Não precisa usar mais do que isso O pessoal fica mandando você Se colocar uma colher Não coloque Não precisa, pessoal Se o seu leite for de qualidade Só precisa de meia colher Com a mistura que eu tenho ali Não, ó Eu vou mostrar para vocês Vocês vão Eu vou deixar uma cremosidade Tão grande Que vocês vão ficar querendo saber Como é que eu consigo isso Ó Vou colocar uma colher de liga neutra Ó Meia colher, viu? De liga neutra Um litro de leite Um litro de leite, viu? Não coloco mais do que isso E não fica nenhum cristal de gelo Agora Eu vou bater Olha o liquidificador Como é que está Eu vou bater Agora, pessoal Vou bater junto com açúcar, né? Vou colocar a quantidade de açúcar, né? Isso aí vai de você também Como eu uso um litro de leite Eu vou colocar açúcar Não vou colocar leite condensado, viu? Não vou colocar leite condensado Ó Terminei de bater Dois litros, pessoal Dois litros Aqui não tem espuma Por quê? Morango Maracujá Essas coisas Não ficam com espuma Porque eles vão virar creme Eu vou fazer isso tudo aqui Virar creme, pessoal Calma aí agora, viu? Agora eu vou colocar a minha mistura E vou bater novamente Pessoal Olha a técnica Pessoal Olha a técnica Pessoal Encheu Pessoal, esse aqui não é espuma Não se preocupe Esse aqui não vai virar nada de espuma, viu? Se preocupe Quando eu terminar Vocês vão ver Olha a quantidade que eu vou ter que tirar Para poder Olha, pessoal Já está cremoso, olha Sem usar nada Não usei nem a polpa Não o suco Não usei nada Já está cremoso Entendeu? Agora eu vou bater Tudinho e volto Para vocês verem como ficou E aí, pessoal Terminei Dois litros Não dá para ver aqui Dois litros e pouco, né? Já está na jarra Pessoal Olha, amarelinho Delicioso Pessoal Vocês não imaginam Que isso aqui está gostoso O sabor Delicioso De maracujá Pessoal Olha como ficou Olha, pessoal A cremosidade, pessoal Pessoal O segredo É o leite Pessoal Eu fiz isso aqui Com leite normal Quando eu faço isso aqui Com leite gelado Bem gelado mesmo Quase empedrando Não passa no funil Não passa no funil Entendeu? Então, pessoal Está aí Fiz Dois litros Com um litro de leite E olha a cremosidade, pessoal Entendeu? Olha a cremosidade Não usei leite condensado Não usei creme de leite Pessoal Isso aqui Fica uma delícia Uma delícia Que você não vê diferença Por quê? Porque é tudo natural Que é o importante Né? Está aqui as embalagens, né? Vou começar a fazer Depois mostro para você Como ficou lindo Voltei, pessoal Pessoal Está aqui Meus geladinhos Pessoal Eu faço esses aqui De um real aqui no bairro Porque o pessoal É carente Mas eu aumento ele um pouco Em outra embalagem Vendo de dois reais no centro Todos os dias Quando eu vou Quando eu estava vendendo, né? Eu tinha Eu vendia A média de É... Vinte geladinhos, né? É... Vinte não Cinquenta geladinhos, né? Em uma hora e meia De relógio Duas horas Duas horas de relógio Bota no máximo Eu vendia Cinquenta geladinhos Todos os dias Né? Então Aqui eu faço de um real Assim, bonitinho Delicioso Para vender para os vizinhos Aqui, né? Porque o pessoal É... O povo daqui É um povo mais carente Lá no centro O povo não tem muita opção E o povo lá gasta muito, né? O pessoal tem mais dinheiro Entendeu? Então está aqui, ó Geladinho gourmet De maracujá Delicioso Pessoal É econômico Gastei Oito e cinquenta Oito e cinquenta Pessoal Vinte geladinhos Entendeu? Delicioso Delicioso Minha esposa está ali comendo um mousse E o resto do mousse Na verdade eu faço É um mousse de maracujá Então fica a dica Vocês aprenderam Depois Vou ensinar Quando eu chegar na minha monetização Vou ensinar Né? Meu geladinho É... Minha mistura especial Para todo mundo fazer Eu não vou ensinar agora Porque eu tenho Muitas pessoas aqui De minha área Que tem meu canal, né? Aí eu vou abrir a concorrência De frente a frente Deus abençoe a todos Se inscreve no canal E fique com Deus